A madeira B, o INCRE demarcou essa área de terra lá em tomada de preço no ano de 81, 82, acho que até 83, se não me falha a memória. No ano de 89, os primeiros ocupantes começaram a ser assentados no INCRE. E aí o INCRE efetivou o assentamento desse pessoal até o ano de 94. Então, assim, de 92 até 94 foi a época em que o INCRE assentou o pessoal lá na linha. Inclusive, assim, a maioria dos moradores lá, o INCRE pagava no caminhão para deixar essas pessoas lá para se assentarem. E aí, como o acesso, a demora para poder continuar o INCRE, continuar assentando as pessoas, até o quilômetro 17 da linha, foi assentado em um período de 4 anos. O restante, o INCRE começou a demorar muito, as pessoas foram tomando posse do lote, foram trabalhando, e eles estão lá até o dia de hoje. No ano de 96, o Estado criou uma reserva em cima desse pessoal lá. A linha C10 tem uma extensão hoje de 26 quilômetros e esse pessoal mora lá, então, desde o ano de 89, 90, até os dias de hoje lá. A gente está nessa luta para ver essa votação enxerga na Assembleia, esse projeto de lei de zoneamento para que seja votado. E pedimos aí aos deputados que nos ajudem nesse processo. Agradecemos até ao deputado Embamarco por ter nos ajudado, sempre nos ajudado, o presidente dessa casa, em relação a isso. E pedimos assim que os deputados fiquem sensíveis à nossa causa.